E aí, pessoal de casa? Eu sou Israel Salazar, eu tô aqui com a minha amiga Aninha. Oi, pessoal. Saudade ainda, a gente tá junto. Junto de novo. No programa de Anjo do Tronco. Fazendo bagunça. Não, bagunça não. É, eu vou fazer bagunça. Coisa boa, coisa santa. Eu vim aqui pra curtir, também. O cenário tá diferente, né, Israel? O cenário tá bem diferente. Não são mais aquelas plantas ali que você tem em bebê, no jardim. Você pode notar aí, né, o vento no cabelo da Ana Paula Nóbrega. Você pode notar o óculos escuro na minha face. E você deve estar se perguntando aonde esse pessoal está. Quero te dizer que nós estamos no cruzeiro com o Diante do Trono. É o primeiro de muito hoje, Aleluia. Eu creio também. E a gente vai estar fazendo uma cobertura disso tudo pra vocês. A gente crê que esses dias vão ser dias que realmente Deus vai... Já tem direcionado o nosso coração, tem direcionado o grupo todo. Porque Ele quer fazer coisas tremendas aqui. E é o início, a gente crê que é o início, né, Aleluia? É verdade. A gente dá essa adoração em alto mar. O Diante do Trono já passou, já fez ajuntamentos em tantos lugares do Brasil. E Deus agora nos deu uma nova direção. O Senhor abriu essa porta de um cruzeiro e até então a direção, a liderança do ministério não estava entendendo muito bem o que Deus queria. Mas o Senhor foi descortinando, foi abrindo aí o entendimento. E hoje a gente sabe por que a gente está aqui nesse cruzeiro. É verdade. O Senhor abriu esses mares pra declarar que Jesus é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor das águas, das praias do Brasil. E que os nossos mares, que são tão lindos, são portais de entradas no Brasil. São conhecidos no mundo inteiro. Eles não são pra serem ofertados, pra serem locais de homenagem a outros deuses. Mas somente ao Senhor Jesus. A palavra diz do Senhor é a terra e tudo que nela se contém. Tudo que nela há, tudo que existe na terra. Inclusive o mar. E a gente está aqui pra mostrar pra vocês o que vai rolar nesses dias. Eu vou ficar com a parte mais descontraída. Eu vou ficar com a parte mais... Não, não tem isso não. Vai ter realmente um bate-bola aqui que eu quero saber quem vai ganhar. Não, eu vou ganhar. Você tem dúvida? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Adorar ao Senhor em qualquer lugar já é maravilhoso, não é mesmo? Agora, quando o local é um transatlântico aconchegante, o cenário fica ainda mais perfeito. Estou falando do navio Grand Mistral, que com 48 toneladas, recebeu pela primeira vez o ministério diante do trono. 1.200 pessoas estiveram a bordo durante os três dias, adorando e louvando o nome do Senhor Jesus. Os passageiros aproveitaram toda a estrutura do navio, que tem 261 metros de comprimento, 269 cabines e três piscinas. Além disso, as pessoas puderam desfrutar da companhia do pastor Márcio, Ana Paula e dos integrantes do diante do trono. Vamos conferir tudo o que aconteceu no primeiro dia de cruzeiro diante do trono. Vem comigo que eu achei um style man aqui, um cara estranho, rapaz, vestido aqui no meio do povo. Já vi muita gente estranha. Já vi gente social, agora igual aquele cara ali, primeira vez. Vem comigo. Gostei do seu estilo. Conta pra mim de onde você veio, teu nome, se apresenta o pessoal de casa. Vim do Rio, Cabo Frio, Manu Natan. Vou estar explicado. Carioca, carioca é assim, meu irmão. Carioca é assim, é style. Conta pra gente aí como é que você ficou sabendo do cruzeiro. O que você está sentindo aí do cruzeiro. Galera, gente boa. Minha mãe ficou sabendo do cara da televisão, passando televisão e tal. Me sentindo, eu estou me sentindo com o meu mal-estar. Mas é normal, estou me acostumando ainda, nunca tinha viajado assim. Mas é bom, cara, está legal aqui, divertido. Estou dando risada com o campeonato aqui. Legal a dica, pô. Se estiver enjoado, pula na piscina que passa. Balança do mesmo jeito. A gente não vai colocar a copa, fica muito ruim. Beleza. Olha lá o pessoal lá. Vocês estão curtindo? Tudo errado, olha lá. Short, short, calça, jeans. Você está pedindo para bater uma foto comigo para ser entrevistada? É isso? É isso. Você quer ser entrevistada? É isso que você quer. Você é de onde? De Fortaleza. É de Fortaleza, de Fortaleza. Nós estivemos no Nordeste, passamos em Natal, São Luís, Campina Grande. Mas não fomos em Fortaleza, mas o ano que vem, se Deus quiser, a gente vai. Está gostando do cruzeiro? Adorando. Conta para a gente aí o testemunho. Como é que foi que vocês... Espera aí, gente, está filmando na sua, mas são três. Vem para cá. Vem para cá, todo mundo. Vem para cá, todo mundo. Vem, rapaz, estão fugindo. Vem também. Cearense. Todo mundo cearense. A Ana Nóbrega é cearense. Sabia disso? Sabia, sabia sim. A mulher é quem? E fugiu a outra. Mas explica para a gente aqui, como é que foi que aconteceu? Vocês estão juntas? Sim, estamos juntas. E tem alguma história como vocês vieram parar aqui? Como é que vocês ficaram sabendo do cruzeiro? Conta para mim. Conta para o pessoal de casa que está curioso. Nós congregamos na Videira, lá de Fortaleza, né, que é com o pastor Costa Neto. E aí a nossa líder de pequeno grupo sugeriu, né, colocou toda a pilha para que a gente estivesse aqui sendo abençoada. E acabamos também aqui conhecendo outras pessoas e fazendo novas amizades. Estão gostando do cruzeiro? Estamos adorando. E assim, eu estive lá na Lagoinha, em abril, né, que teve o congresso. E aí eu ouvi um panfleto e falavam, e assim, eu também tinha muita curiosidade para saber como é que seria, né, esse cruzeiro com o diante do trono. E aí, assim, eu tinha até, já tinha pensado, senhor, tinha orado, tinha perguntado, assim, realmente, se fosse a vontade de Deus, realmente que Deus pudesse abrir as portas, né. E assim, deu tudo certo. E a gente tinha falado para a nossa líder, né, e assim, de início, foi um pouco meio turbulento para a gente estar vindo. Mas, assim, Deus abriu as portas e foi uma bênção. Está sendo uma bênção, realmente, que a gente está aqui. E o seguinte, ela está na moleza aqui agora, curtindo o maridão, vento, olha lá, olha lá, a pose. Já, 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 ó, segura aí, ó, faz o Titanic aí agora, vai. Agora eu estou aqui trabalhando. Já, já é você, tá? Já, já eu te passo a bola, neguinha. Eu vou mostrar para vocês os bastidores desse primeiro cruzeiro do Diante do Trono. Vou andar com todo cuidado, porque esse navio está balançando demais. E, de cara, a gente vai conversar um pouquinho com a Ana, que já está preparando aqui a lista, vocês podem ver, dessa primeira administração, desse cruzeiro que está muito especial, Ana. Como é que está o coração aí para essa experiência tão nova que Deus nos deu? É, eu posso dizer que eu nunca nem sonhei com isso, que lugar lindo. E o mais lindo para mim tem sido ver a alegria das pessoas, a alegria dos irmãos, das crianças, das famílias. A gente já tirou muita foto hoje, já conversou com muita gente. E ouvi os testemunhos de algumas pessoas que já me contaram, sabe, por que vieram. Eu conheci uma mãe, uma filhinha, que o marido faleceu tem um ano. E elas queriam fazer alguma coisa diferente, sabe? E elas não queriam ir para a praia, porque eles sempre as levavam à praia. E quando ela acompanhando o blog, ela viu o cruzeiro e falou assim, é isso, é isso. E ela pôde vir então com a filha, ter um momento especial, exatamente nessa época, sabe? De um ano do falecimento dele. E outros testemunhos, gente, do Brasil inteiro que está vindo, está sendo muito, muito bom. E uma proposta que a Ana deu para a gente, fez uma reunião sobre o cruzeiro. E foi o que você falou, para a gente se relacionar com as pessoas, conhecê-las, contar e ouvir testemunho. É isso que está acontecendo, né? É, a alegria das pessoas a sendo assim, contagiante. Muita alegria. As pessoas falando, ai, a gente sempre fez retiro, acampamento. Agora, dessa vez, é um acampamento muito chique, porque o lugar é lindo. Realmente, o cruzeiro não é tão caro, pelo luxo que ele oferece, né? E a comida em abundância, é um lugar muito lindo. A gente olhar para o mar o tempo todo é muito, assim, inspirador. E está sendo um presente para muitas pessoas que, assim como eu, nunca imaginaram que estariam em um lugar desse. Eu não vou falar muito, porque a Ana está trabalhando aqui, se preparando, mas não posso só te falar dessa visão que Deus deu, né? Sobre os mares do Brasil, de consagrarmos, de passearmos pelos mares e abençoando e consagrando, dizendo que tudo é do Senhor Jesus. E aí, próximo cruzeiro, você que não está nesse, no próximo, você pode participar, né? É, pode. A gente já está recebendo a minha notícia de pessoas que estão se programando para o ano que vem. Se Deus quiser, a gente vai sempre estar fazendo isso. Hoje à noite, assim que terminar o culto, nós vamos ter o primeiro ato profético na proa do navio, né? Nós vamos estar derramando um azeite, um gin do mar e a cada noite um grupo de participantes, né? De passageiros estarão conosco orando e um gin do mar. E é tão lindo que cada um vai receber um vidrinho de óleo, né? E vai poder estar derramando ali diante do Senhor a sua oração, o seu clamor pelo Brasil. E a gente declara mesmo que seja terra, seja mar, seja praia, essa é uma nação adoradora do Senhor Jesus. Aleluia! Então, Ana, Deus abençoe na preparação da lista, que agora eu vou conversar aqui, cadê?